Fala aí professor Adalberto Larroque, você como eu é louco por drywall. Tá aqui a camisa do curso, tá? Fazendo esse vídeo aqui pra poder agradecer o senhor. Estamos aqui com uma obra de 98 metros em Jardim América, Rio de Janeiro. Isso aqui é um projeto que o cliente confiou totalmente nas minhas mãos. Vamos fazendo esse X aí, tá? Aqui só um rasgo, né? Aqui é o cortineiro, teto tabicado, também tem um acabamento aqui. E aqui quero fazer esse vídeo de agradecimento ao senhor, que sempre nos dá uma palavra de orientação. Sempre deixa um vídeo lá pra gente, tá? Tamanho da obra, 98 metros. Aqui a parte que ainda vamos preparar os ferros ainda, que vai ter o teto liso. Ali é três rasgos na churrasqueira, que vai ser um planejado. Não sei se dá pra ver o risco aqui, entendeu? As prateleiras em drywall. Então eu quero agradecer o senhor, que assim como eu, é louco por drywall. Tá aí a camisa do curso. Obrigadão, Deus abençoe, professor.